Tudo bom, pessoal? Bom dia. Os vidros embaçados aqui ainda. Parei aqui pra tomar um café da manhã. Quem ainda não experimentou o Frappuccino de chocolate branco do Starbucks não sabem o que estão perdendo. Muito bom, muito bom mesmo. Eu quero conversar com vocês aqui enquanto eu acabo o meu Frappuccino. Eu quero contar uma história aqui pra vocês que eu nunca contei em nenhum lugar e eu acho que é importante porque vai fazer algumas pessoas pensarem aqui em algumas situações. Ontem eu estava conversando com a Cris. Possivelmente esse vídeo aqui vai pro ar daqui a alguns dias porque a gente já tem outros gravados e vão pra edição e tudo mais. Mas enfim, a Cris está de férias, ela tirou uma semana de férias e na hora que ela voltar eu devo passar aí uma semana na Inglaterra e depois eu vou ficar dois dias na Itália a trabalho. Eu estou indo a trabalho, estou indo em férias, infelizmente. Mas vai ser um bate e volta, então eu já estou deixando os vídeos gravados aqui pra vocês. Possivelmente esse vídeo vai ao ar quando eu já estiver lá ou talvez até quando eu já estiver voltado, dependendo da organização aqui, do pessoal da edição. Mas eu quero falar com vocês sobre uma coisa que aconteceu ontem. Nós estávamos conversando, um cliente marcou uma reunião, eu tive uma reunião com ele e eu lembrava do rosto dele, porque a gente já tinha conversado aí em 2017, 2018. E ele entrou com o processo, ele protocolou, ele não foi conosco, ele conversou comigo, pediu a nossa proposta de trabalho, nós mandamos, ele agradeceu, não falou mais nada, tocou a vida dele, e nós tudo certo, cada um seguiu o seu caminho. E aí ele entrou em contato ontem, dizendo que ele tinha contratado uma determinada assessoria e essa empresa não é uma advocacia, essa empresa protocolou o processo, o processo chegou numa RFE, foi respondida RFE e eles negaram o processo e ele recorreu e foi negado o recurso também. Enfim, aí ele veio falar conosco. Quando ele veio falar conosco, ele começou a falar uma série de coisas que me lembraram muito a história do meu pai. Então, eu vou contar aqui pra vocês a história do meu pai e eu quero lembrar vocês que esse vídeo aqui não é sobre a história do meu pai. Então, eu gostaria que vocês entendessem a mensagem atrás disso e a lição que isso trouxe pra mim de vida. O principal, a principal razão aqui do meu canal, eu tentar trazer pra vocês um pouco de informação pra que vocês, talvez, talvez, não cometam os mesmos erros que eu cometi quando eu mudei de país. Se vocês quiserem cometer outros, cometam outros, mas não precisam cometer os mesmos que eu cometi. Então, às vezes os alertas, as coisas que eu trago aqui são experiências que eu tento compartilhar com vocês. Nem todos entendem isso, mas eu tento compartilhar pra que as pessoas não cometam os mesmos erros. Então, vamos lá. Eu vou contar pra vocês aqui e eu nunca contei essa história pra ninguém. Eu tava no meu último ano de faculdade. Mentira, foi um pouco antes. Eu tava no penúltimo ano de faculdade. Já trabalho desde os 13 anos, então eu precisava trabalhar. Meu pai sempre foi... Graças a Deus, meu pai tinha uma condição financeira muito boa. Muito boa mesmo. Mas meu pai era um cara muito fechado, muito duro. Meu avô era uma pessoa muito rígida também. Eu não tive a oportunidade de conviver muito com ele, porque pouco tempo depois que eu nasci, ele morreu. Cinco anos depois que eu nasci, eu tinha cinco anos quando ele faleceu. Mas todo mundo sempre diz que meu avô era uma pessoa extremamente trabalhadora, extremamente organizada, extremamente metódica, extremamente rígida. Inclusive com os filhos, né? Ele tinha muitos filhos. Foram 13 filhos. Três. Acho que três faleceram. Não sei direito se foram dois ou foram três, porque eu não era nem nascido, né? A diferença de idade que eu tenho pros meus primos diretos é muito grande. Eles são muito mais velhos do que eu. Eu nasci, meu pai tinha 45 anos. Eu tava no penúltimo ano. Eu trabalhava, porque eu tinha que pagar as minhas contas. Além de trabalhar, eu tinha... Eu fazia estágio. Já desde sempre, né? Então assim, eu trabalhava fazendo a parte... Algumas coisas da empresa do meu pai. À noite, quando eu chegava em casa. Depois da faculdade. Ou de manhã cedo. Antes de ir pro trabalho. Eu dormia quatro, cinco horas por noite, porque era o que dava pra dormir. E depois eu ia pro estágio. Depois do estágio eu ia pra faculdade. E assim era. Como eu já falei pra vocês, eu estagiava. No Ministério Público do Estado de São Paulo. Eu era concursado do Ministério Público. Depois eu fui concursado da PGE. Nessa época, meu pai começou a sentir uma dor na coxa. Do lado direito. Meu pai sempre foi super rígido, né? Aquele cara forte pra caramba. Meu pai era um pouquinho mais baixo do que eu. Eu tenho 1,86m. Meu pai era um pouco mais baixo do que eu. Devia ter 1,80m. Só que ele era muito forte. E meu pai fazia ginástica todo dia. Ele fazia... Ele tinha lá... Os equipamentos de peso dele. Ele fazia ginástica todo dia. Então meu pai era muito forte. E era um cara que andava muito. E caminhava muito. E tentava manter uma qualidade de vida nesse sentido. Só que meu pai fumou muito. E ele parou de fumar quando eu nasci. Ele fumou por 30 anos. E parou de fumar quando eu nasci. Ou seja, ele começou a fumar com 15 anos. Naquela época, era comum as pessoas fumarem cigarro. Muito comum. E ele fumava. Então ele parou quando eu nasci. Ou seja, naquela época, ele já tinha parado de fumar há 20 e poucos anos. E aí, uma vez, ele virou pra mim e falou... Filho, vamos caminhar. Não dava pra caminhar com ele. Ele era... Meu pai era... Era insano pra essas coisas. Ele andava muito. Gostava muito de andar. A gente ia pra praia. Ele ia de uma ponta a outra na praia. Meu pai adorava essas coisas. E nós fomos. Ele falou assim, vamos caminhar. A gente estava na fazenda dele. Eu falei, pai, vamos. Ele falou, mas hoje nós vamos andar mesmo. Então tá bom. E nós fomos. Demos a volta. Saímos assim da sede. Fomos pela estrada aqui. Pelo pasto. Saímos na rodovia. Voltamos pela estrada marginal. Entramos pela estrada que beirava os outros sítios e fazendas ali em volta. E entramos pelo portão secundário da fazenda dele. Era muito longe. Eu diria pra vocês aí que... Tinha ali uns... Uns oito. Dez quilômetros. Mais ou menos. Era muito longe. E nós andamos. Aí você pode falar assim... Poxa, Daniel. Oito, dez quilômetros eu faço correndo. Ok. Ô triatleta. Ali era a estrada de terra. Subida e descida. Com pedras. Tá? Então imagina dez quilômetros assim. Aí a gente chegou. Eu tava morto. Tava suado. Com dor no corpo. Cheio de poeira. Arranhado de passar no meio dos matos ali. Meu pai, tranquilo. No dia seguinte eu acordei. Eu tava com dor. Se aqui não tem um músculo na orelha, tava doendo a cartilagem. Pra vocês terem ideia. Eu tava quebrado. Meu pai, tranquilo. Passou uma semana. Meu pai começou a sentir essa dor na coxa. E aí, nós todos, inclusive ele, associamos a dor na coxa dele. A essa caminhada insana que ele inventou. Naquela época meu pai tinha setenta e dois anos. Por aí. Setenta e um, setenta e dois anos. E aí ele começou. Ele falou. Não, eu vou fazer uma fisioterapia. Meu pai odiava fazer exame. Ah, fisioterapia. Aí foi, marcou fisioterapeuta. A fisioterapeuta fez dez sessões. E nada. E a dor piorando. Aí ele tinha um apartamento. Em São Lourenço. Bem na frente ali do Parque das Águas. Minas Gerais. E eu lembro que a gente foi pra lá no final de semana. E meu pai falou assim. Olha. Tem acupuntura aqui. No molzinho do lado do prédio. Vamos lá fazer comigo? Eu falei. Pô, pai. Lá vou eu tomar agulhada na orelha por causa disso, né? Falei. Então, vamos lá, pai. Vamos, vamos, vamos lá. Vamos lá. Fizemos acupuntura. Aí saímos dali. Meu pai falou. Ah, tô bem melhor. Isso, aquilo. Enfim. E isso. Essa dor. Ela perdurou por um ano. Lembra. Na coxa. Tá? Chegou uma hora que meu pai falou. Ó, tá incomodando muito essa dor. Eu vou... Vou num médico. E eu fui com ele num ortopedista. Não me lembro o nome dele agora. Mas muito bom o cara. Que ficava ali num hospital que fica bem atrás do shopping paulista. Que eu também não me lembro. É santa... É santa alguma coisa. Nós fomos lá. Fizemos a consulta. O ortopedista pediu raio X, raio Y, raio Z. Caiu não sei o que lá. Chegou o exame. Aí ele pegou e falou assim... Eu quero... Eu quero fazer uma biópsia. Aí... Meu pai ficou meio preocupado. Foi lá. Fez. Descobrimos que meu pai tinha câncer. Naquele dia. Tá? E aí esse médico... Ele nos direcionou. Ele falou... Olha... Sugiro que vocês procurem um oncologista. E aí nós fomos procurar um oncologista. Achamos um oncologista. Meu pai tinha naquela época lá... Um plano de saúde que era a Golden Cross. Na época... Meu Deus. Na época dos velhos. Era só a Golden Cross. Não tinha esses outros amigos. Essas coisas. Não. Era o Golden Cross. E meu pai sempre foi muito leal. Eu sou muito leal às coisas que eu faço. Então eu costumo ir no mesmo restaurante. Eu vou sempre nos mesmos lugares. Porque eu acho que se você cria a lealdade... Você recebe essa lealdade de volta. Tem que sempre. Mas eu acredito nisso. Meu pai acreditava nisso. E a gente tenta... Eu tento passar isso pro Rafa também. A gente costuma ir nos mesmos lugares. Frequentar as mesmas coisas. Chega lá. Cumprimenta a pessoa. A pessoa sabe o que você gosta. Ela te trata de uma forma diferente. Você tem um... Um... Um approach diferente. Então eu gosto de fidelizar muito as minhas coisas. Na minha vida. Aí nós... Meu pai tinha isso com a Golden Cross. Já tinha outros planos melhores. Meu pai continuava na Golden Cross. Porque era fiel à Golden Cross. A Golden Cross tava nem aí pra ele subir o preço do jeito que queria. Fazia o que queria. Negava o que queria. E ele... Eu vou ser leal à Golden Cross. Aí ele ficou naquela porcaria. Que não era porcaria. Mas eu tenho os meus problemas contra a Golden Cross. Descobrimos que ele tinha esse câncer. Foi lá. Fez os exames. Comprovou que ele tinha câncer. E a partir daí eu fui atrás de um médico. Que a mãe do Rafa. A minha ex-mulher. Conseguiu achar um cara. Conseguiu marcar uma entrevista com um cara. Que na época era o melhor da galáxia. E é uma pessoa assim que eu... Eu particularmente gosto muito dele. Pela forma humana e pela forma dedicada com que ele cuidou do meu pai. Tá? Que é o doutor Antônio Carlos Buzayde. Ele era diretor da Oncologia do Círio. Não sei hoje o que ele é. Mas eu tenho certeza que... Pela competência dele. Pelo coração dele. Pela capacidade profissional dele. Eu tenho certeza que esse cara... Tá muito top. E aí nós fomos fazer uma consulta com o doutor Buzayde. E antes disso... Meu pai tinha feito uma outra consulta com esse outro oncologista. E esse médico disse pra ele. Falou assim, olha... Falou exatamente assim, tá? Você tá com câncer de pulmão. Você tem dois nódulos. Um em cada pulmão. Não dá pra operar. Você tem uma semana de vida. Falou isso na frente da minha mãe. E na minha frente. Foi ir na frente do meu irmão. Meu irmão tava junto. E ali eu não sabia quem que eu segurava primeiro. Se era minha mãe ou se era meu irmão. Porque meu irmão... Meu irmão é um pavão. Ele é assim... Ele chega nos lugares... Meu irmão é uma pessoa extremamente educada. Fala muito bem. É uma pessoa que... Ele se comunica muito bem. E talvez até melhor do que eu. Mas ele é um cara que... Ele gosta de abrir aquelas penas e mostrar. Na hora que você tem um problema, ele é o primeiro a cair. Tá? É o primeiro. Botar meu irmão na linha de frente de alguma coisa é pedir pra dar problema. Porque na hora que trava, ele é o primeiro a se derreter. E ali eu não sabia se eu segurava primeiro minha mãe ou meu irmão. Enfim. Quando o médico falou isso, meu pai tava voltando do exame. Meu pai não tava na sala. Minha mãe chorando. Meu irmão quase tendo um... Parecia um... Um... Pinscher. Sabe? Que ele não sabe se ele treme, se ele late, se ele infarta. Era isso aí. E aí nós fomos falar com o doutor Buzayde. Eu já tava esperando até uma notícia pior do que essa, né? Porque se o médico tinha falado um dia antes que meu pai tinha uma semana de vida... Eu falei... Poxa, se eu tô indo no médico melhor... Ele vai dar horas, né? Pro meu pai. E meu pai era um cara muito... Muito forte, como eu falei pra vocês. Então ele não imaginava que podia acontecer alguma coisa dessa com ele. Ele se cuidava. Era um cara que... Que andava muito, caminhava muito, fazia exercício. Era um cara de 70 anos que se você olhasse... Você falou... Não, não tem 70 anos. Tá? Não tem... Tem 55. E o jeito dele, né? Sempre foi assim muito... Ele sempre foi muito seguro de si. Uma pessoa assim... Extremamente polida, reservada. Então quem olhava pro meu pai... A presença física dele já... Já a gente me dava. Pela postura. Não por força ou alguma coisa. Mas pela postura. Sabe? Muito... Muito sério. Muito compenetrado. Muito... Falava muito... Muito calmo e muito preciso. Então o jeito dele já passava uma imagem de uma pessoa muito forte. Isso pra todos nós. Imaginar que ele poderia morrer daquela forma em tão pouco tempo... Era uma ideia totalmente antagônica ao que a gente tinha pra gente, né? E imaginar uma fragilidade, assim... Eu acho que essa palavra é melhor. E aí... É... Doutor Buzayde... Olhou os exames. Conversou com meu pai. Pôs a mão assim em cima da mão dele. A mão dele tava em cima da mesa. Ele pôs a mão em cima da mão do meu pai. E falou assim... Ô Mauri. O nome do meu pai. Não se preocupa não. Porque... Nós vamos fazer tratamentos... É... E vamos fazer avaliação a cada seis meses. Não se preocupe. A gente vai... A cada seis meses a gente vai vendo o que vai acontecendo. E ali ele explicou, né? Que a dor no osso do meu pai... É... Era consequência de uma metástase. O originário era no pulmão. Que era um dos cânceres mais agressivos. E já tava espalhado, né? Que a gente tinha... O que a gente tinha que fazer... Era administrar isso e tentar minimizar pra prolongar a vida dele. Aquele dia eu acho que foi um dos dias, assim... Que eu me senti mais leve. Apesar da notícia ser péssima. Quem já teve esse tipo de notícia... Sabe que... Quando você tem uma notícia péssima... Se vier uma outra que é ruim... Você já tá... Tá no lucro. Tá ótimo, né? Do péssimo pro ruim, tá ótimo. E foi o que ele falou, né? Quando ele disse que... Meu pai não ia morrer em uma semana... É... Pra mim já foi um alívio maravilhoso. Vamos lutar a cada seis meses. E assim foi. Quimioterapia, radioterapia... Quem já passou por isso... Sabe o quanto desgasta. E eu levava meu pai em cada uma dessas sessões. E eu ficava ali com ele... É... Em cada uma dessas sessões. Eu e minha mãe. Meus irmãos... Meu irmão tocando a vida dele. Minha irmã morando em outro estado. Então, enfim... Foi... Foi isso, né? E... Até que a gente chegou... No... No fim da linha. Sessenta... Perdão. Seis meses... Quatro meses depois... Meu pai tava numa... Numa situação muito... Muito debilitada por causa da químio. E... A químio tava... Afinando demais o sangue dele. Os remédios que ele tava tomando. Muito fortes e tudo mais. Ele começou a... A se sentir muito mal. Muito mal. Muito mal. Fomos pro hospital. Chegamos lá no Sírio. Depois ele foi... Pro... Pro... Foi transferido pro... Pro Santo Isabel. Ali na Avenida Paulista. Que... Tinha os mesmos equipamentos. E os médicos eram os mesmos. Porém... A UTI... Do... Do... Do Santo Isabel... Era coberta pela Golden Cross. E a UTI do Sírio... Tinha uma limitação com a Golden Cross. E a gente... Apesar de ter uma liminar contra a Golden Cross... Meu pai... Fala assim... Não, não... Chega. Não quero brigar com isso. Vamos lá. E nós fomos pra lá. E meu pai era atendido pelo Dr. Marcelo e Dr. Buzayde. Ele entrou. Teve um AVC. E... Logo depois ele... Durante esse período de AVC... Ele teve aí uma semana. Mais ou menos. Onde... Ele tinha aí uma alteração... De... De humor. Por causa do AVC. Ele tinha momentos em que ele estava muito tranquilo. Muito bem. Emocionalmente falando. Mentalmente falando. Mas ali. Na UTI ainda. E outros momentos em que ele estava muito... Chateado. Decepcionado. Depressivo. Às vezes agressivo. Queria ir embora do hospital. E esse tipo de coisa. E a gente ia contemporizando isso. Logo depois. Uma semana depois. Ele teve um segundo AVC. Onde... Ele foi pra UTI. Ficou lá 62 dias. De onde ele... Saiu... Morto. E o que que aconteceu? Por que que eu tô fazendo esse vídeo aqui pra vocês? Porque... Nessa época. Eu tive que tomar uma das decisões mais difíceis da minha vida. Porque... O neuro do meu pai ligou pra gente um dia. Foi exatamente no dia da minha formatura. No mesmo dia. E... Não, não. Mentira. 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 Meu pai foi internado no dia da minha formatura. Na UTI. E... O dia que ele faleceu... Foi... Foram quatro dias depois que eu tinha pego a minha OAB. Aí a gente... Na hora que eu tava ali, eu tinha... A médica chegou. Falou pra gente que ele teve morte cerebral. Eu chamei a médica de canto e falei com ela. Falei... Doutora. Meu irmão... Pavão. Né? Ali as penas já tinham caído. Já tava tendo o trimelique lá do... 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 Do mundo dele. Minha irmã em outro estado. Minha mãe com seus 68 anos. Eu não sabia se eu socorri a minha mãe. Eu não sabia o que fazia ali. E a primeira coisa que veio na minha cabeça foi... Meu pai faleceu. Meu pai extremamente centralizador. Era absolutamente tudo no nome dele e da minha mãe. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Empresa, conta, tudo, tudo. Falei... Essa conta vai entrar em inventário. Minha mãe tem um monte de coisa pra pagar. Um monte de coisa. Minha mãe não trabalhava. Eu falei... Putz, agora não tenho o que fazer pro meu pai. Eu vou tentar proteger minha mãe. Chamei a médica. Falei... Doutora. Me explica esse negócio de morte cerebral. Sou advogado, não sou médico. Me explica isso. Ela falou... Tem que fazer. É uma questão de tempo pros órgãos pararem definitivamente. Falei... A senhora consegue escrever isso pra mim? Ela falou... Não posso. Falei... Doutora, vou explicar uma coisa pra senhora. Ou a senhora escreve. Ou a senhora vai precisar internar aquela outra senhorinha que tá ali. Minha mãe. Na UTI junto. Porque... Nós vamos ter vários problemas. A médica entendeu. Fez ali o laudo. Peguei minha mãe. Minha mãe tá lá... Alucinada, né? Abaixo de antidepressivo. Enfim. Peguei minha mãe. Botei no carro. Fui até o meu escritório. Escrevi uma petição de interdição. Juntei o laudo da médica. Peguei minha mãe. Fui até o fórum central. Entrei com a ação de interdição. Fui na sala do juiz. Pedi que o juiz despachasse. Foi uma juíza. Eu acho que na hora que ela leu a minha petição. Olhou os documentos. Olhou pra cara da minha mãe. Ela não tinha o que fazer. Ela deferiu. No que ela deferiu... Eu fui na empresa do meu pai. Vi todos os bancos da empresa. Onde a empresa tinha conta. Fui nesses bancos. Peguei a ação de interdição. Juntei e notifiquei todos os bancos. Que a partir daquele momento a minha mãe era responsável, exclusiva, por aquelas contas. Ou seja, só ela assinava. E nisso, meu pai ainda na UTI. Ou seja, ele estava vivo enquanto isso aconteceu. No dia seguinte, fui pro hospital. No horário de visita. Cheguei lá. O médico chegou pra gente e falou assim. Olha... Não tem mais o que fazer. Nós podemos mantê-lo em aparelhos. Ou nós podemos desligar os aparelhos. Mas não tem mais o que fazer. E aí, eu... Eu fiquei pensando, né? Tudo que meu pai viveu, ensinou na minha vida pra mim. O jeito que ele era. A forma que ele agia. As decisões que ele tomava. Ele não queria aquilo. Ele estava entubado. Estava já meio esverdeado. Por causa de tantos remédios que ele estava tomando. Com a pele super ressecada. A boca toda trincada. De fazer... De entubar e tudo mais. Falei, doutor. Eu vou sair com a minha mãe. E... O senhor pode desligar. Porque eu acho que... É um sofrimento imenso. O que ele está vivendo. E o que minha mãe está vivendo também. No dia seguinte, fizemos o enterro do meu pai. E minha mãe conseguiu, graças a Deus, se manter. Muito. Por muito tempo. Graças a Deus. Até acabar o inventário. Que demorou bastante tempo. Foram seis anos de inventário. E a gente conseguiu estruturar as coisas. Por que eu fiz esse vídeo aqui pra vocês? E pra mim é muito difícil falar sobre esse assunto. Porque... Se a gente tivesse... Entre essa história do meu pai. Começar a sentir a dor. E ele ser diagnosticado com câncer. Definitivamente. Foram... Um pouco mais de dois anos. Talvez dois anos. Talvez se a gente tivesse agido antes. A gente teria conseguido um pouco mais de tempo com ele. Talvez até... Um pouco mais de qualidade. De vida. Pra ele. O fato do meu pai buscar... Pessoas que não eram... Especialistas naquele assunto. E eu não estou desmerecendo o fisioterapeuta. O acupunturista. O quiroprata. Não estou desmerecendo. Só estou dizendo que meu pai deveria ter procurado a pessoa especialista naquele momento. E deveria ter feito sim. A fisioterapia. A acupuntura. A quiropraxia. Que acabaram ajudando. Minimizando a dor dele naquele momento. Com certeza. Mas ele deveria ter sido diagnosticado antes por um profissional especialista naquilo. Ele devia ter sido... A gente devia ter feito isso. E como ele não queria. Ele tinha essa mania. A gente estava acostumado a dizer amém pro que ele dizia. Porque meu pai sempre foi a referência pra todo mundo ali dentro de casa. Então, enfim. Devia ter sido feito isso. Tá? A moral da história desse vídeo aqui. Voltando lá no começo. Que foi o que eu contei desse cliente nosso. Não tenho o que fazer no processo dele. Porque... Quando essa empresa de assessoria entrou em contato com ele. Ele fez o processo dele. Eu acho que eles estavam tão motivados a querer aprovar casos, aprovar casos. E postar casos aprovados. E aprovar casos, aprovar casos, aprovar casos. E postar casos aprovados. Razão que eu particularmente odeio isso. Não faço isso. Detesto isso. Me lembra muito o complexo do pavão. Ele quer se mostrar. Mostrar as penas ali. Todas coloridas. Mas, na verdade, é só uma galinha com pena grande. Essa é a realidade. E não tem o que fazer. Porque esse escritório, de forma consciente. Juntou documentos falsos. Produzidos por eles próprios. E esse cliente. Não interessa o nome dele. Quem é o Kik Fumé. Ele sabia disso. E ele conscientemente, também, talvez no desespero de querer aprovar processo, aprovar processo, aprovar processo, ele acabou concordando com isso. E juntaram. E a imigração pegou esses documentos. Não foi um documento, só foram vários. Documentos falsos. E eles negaram baseados em documento falso. Qualquer pessoa que pegar o caso desse cara agora. Qualquer um. E eu falo isso pra ele. Não tem o que fazer. É o doutor Buzayde. Ele vai tentar prolongar a vida da pessoa. Mas, não quer dizer que ele vai conseguir fazer. Porque já está tomada a metástase e já aconteceu. O problema já contaminou tudo ali. Não tem o que fazer. E um advogado que tem um pouquinho de ética. E seja honesto. Ele vai falar pra essa pessoa. Olha, não adianta. Você vai protocolar 10 processos. O processo pode ser aprovado pelas suas questões técnicas. Mas, na hora que você for fazer uma solicitação de green card. Um ajuste de status. Ou uma entrevista consular. Não importa. Eles vão olhar ali que você cometeu fraude. E eles vão negar. Você pode pedir visto de estudante, de turista. Do que você for. Vão negar por causa da fraude que foi cometida. Ou seja, um problema lá atrás contaminou todo o restante. E matou a situação inteira. Na hora que ele contou isso aí. Eu fui vendo ali. Ele foi me mostrando as coisas ali. Eu lembrei muito da história do meu pai. E como, às vezes, a escolha dos caminhos que a gente faz. Nos levam a consequências que... Depois, às vezes, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Então, eu deixo essa história aqui pra vocês. Como eu já falei. É a primeira vez que eu falo publicamente sobre isso. Eu acho que nem com os meus irmãos eu tive essa conversa. E eu acho que a gente nem teria emocional pra ter esse tipo de conversa. Pra mim, já é bastante difícil ter essa conversa aqui com vocês. Eu acho que talvez se tivesse alguém sentado aqui do lado, eu teria um nó maior na minha garganta aqui do que eu tô tendo aqui conversando só com a câmera aqui. Imaginando vocês do outro lado. Mas, é isso aí. Então, às vezes, a economia, o baratinho, o... Ah, não é nada. Isso aqui é. É tranquilo. Isso aqui eu vou resolver. Gera uma consequência tão grande, tão grande, tão grande que... Não tem o que ser feito. E sobre a Golden Cross? No final da conta ali... Depois de tudo que o plano pagou, ainda sobrou uma conta de 1 milhão e 300 mil reais. Se eu não me engano, nós estamos falando há 20 e tantos anos atrás, tá? Onde nós entramos em juízo pra discutir. Acabamos fazendo um acordo ali de... Eu acho que foi 200 mil. Com a Golden Cross, a gente pagou 200 mil. A Golden Cross acabou pagando o resto. E foi isso daí. Tá? Então, assim... Pensem direitinho. Quando vocês forem escolher os caminhos que vocês vão trilhar pra vida de vocês. Às vezes as pessoas querem fazer pelo baratinho. E isso pode dar um problema gigantesco. Eu aprendi muito com essa história, né? Aprendi muito com meu pai. Aprendi muito com essa história também. E... E às vezes... O baratinho, ele não só te sai mais caro. Mas ele também te impossibilita de, de repente, tentar alguma outra coisa depois. Se for feito de uma forma desesperada pra tentar um resultado no forceps. Tá? É isso, pessoal. Eu acho que já falei bastante aqui pra vocês. É um dos vídeos mais longos aqui. Mas eu espero que consiga trazer um pouquinho de experiência pra que as pessoas não cometam os mesmos erros que eu tenha cometido. Grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado.